A paz, meus irmãos! Sejam bem-vindos a mais um Hashtag Música Também Prega. Quero desejar para cada um de vocês um bom dia. A gente sabe que cada um de vocês tiveram um retiro maravilhoso com as suas igrejas. Nós tivemos esse feriado abençoado. Mas vamos começar o dia abordando um pouco da Palavra de Deus? Sabendo o que o Senhor tem de bom para nos dar? Então você abre sua Bíblia, preparei um versículo aqui abençoado que está no livro de Mateus. A partir do versículo 13, no capítulo 5 de Mateus. Vamos ver o que o Senhor tem de bom para nós? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser assímpido, como lhe restaurar o sabor? Para não mais prestar, se não para, lançado fora, ser pisado pelos homens. É lindo esse versículo, amados. E eu quero dizer para cada um de vocês que estão aí acompanhando o nosso ministério, esse ministério que o Músico também entrega, eu quero abordar algo pessoal com vocês. Eu tenho visto muitos levitas subindo no púlpito e levando a Palavra do Senhor. Eu fico muito feliz por isso. Porém, tem muitas coisas que ainda talvez não estão acontecendo da forma até talvez a qual o Senhor quer. Muitas das vezes, essas pessoas sobem no púlpito prestando, digamos assim, uma adoração um pouco. E nós sabemos que nós podemos fazer muito mais. Então, esse versículo serve para que você venha a entender, que eu venha a entender, que você venha a entender, que de fato somos o sal da terra. Que nós temos que... Se você pegar uma cozinheira, por exemplo, e ela faz uma comida, ela pode colocar o melhor tempero, ela pode colocar as melhores verduras fresquinhas, mas se ela não tiver aquele ingrediente chamado amor, se ela não gostar do que ela faz, simplesmente vai ser uma comida não muito saborosa. Agora, quando você pega uma cozinheira que ama fazer o que gosta, que ela pega aquela salsinha, nós capixabas aqui, nós gostamos muito de muqueca, né? A muqueca capixaba é um prato típico aqui do Espírito Santo. E, poxa vida, é um prato delicioso. Então, se você tiver uma boa cozinheira que saiba fazer um bom prato, por exemplo, a muqueca capixaba, você tem um excelente prato e é gostoso de comer, você vai estar sempre lembrando. Então, trazendo isso para o nosso lado de louvor, nós músicos temos que ser desta forma. Temos que prestar para Deus um louvor agradável, para ele sentir aquele cheiro suave. Então, nós temos que ter esse discernimento. Você que é levita da casa de Deus, preste muita atenção. Muitas das vezes nós queremos fazer aquele som para Deus, e muitas das vezes nós não ensaiamos. O ímpio ensaia. O ímpio se dedica. Nós temos que nos dedicar. Porque há uma responsabilidade maior, além do que você levar apenas música, como o ímpio faz. O ímpio leva música. Nós levamos música, louvor, adoração e melhor de tudo. Junto, atrelado a isso, é a palavra de Deus. Então, músico, fique atento a esse tipo de coisa, tá? E que hoje é o que o Senhor tem colocado no nosso coração, que você tenha um dia abençoado, e que você possa ser este cozinheiro aí, que leva a palavra do Senhor, mas através da música. Se dedique, ensaia e busca mais. E para você que tem alguma dúvida, você pode colocar aqui, tá o nosso e-mail, mande perguntas que nós iremos responder. Eu quero agradecer a, poxa, a pessoas do Rio de Janeiro, que tá, poxa, que tá assistindo muito, tem ouvido coisas maravilhosas. Você do estado do Pará, muito obrigado pela tua audiência, e todos do estado do Espírito Santo, São Paulo, ah, maravilha, gente. O músico Também Prega tem sido benção na vida de muitos irmãos. E vocês têm sido benção em minha vida. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo programa. Fiquem todos na paz, Senhor Jesus.